O presidente do Santander fez uma provocação, ele disse que o digital morreu, quando o tema do SEAB é ser digital. Como é que é essa questão de se preparar para o futuro, de estar usando mais os canais digitais e ao mesmo tempo ter que lidar com atendimento físico? Ana, assim, eu não diria que o digital morreu, eu acho que o Real tentou fazer uma outra comparação. Vamos primeiro definir o que é o digital. O digital não é só o canal. Quando eu estou na jornada do digital, eu tenho o front-end, que é o canal, o mobile, a internet, o que o cliente quiser utilizar. Mas eu tenho todo um back-office, um back-end, que eu também tenho que transformar em digital para dar uma melhor experiência para o meu cliente. Não adianta eu entrar e fazer uma operação no mobile e eu demorar 4, 5, 30 dias para te responder se aquela operação foi feita ou não. Quando a gente olha a evolução dos bancos, a evolução da tecnologia, a gente vê que um CDC hoje, pessoa física, na maioria dos bancos, você entra, pede o CDC e ele já cai na conta. Mas nem todas as transações é assim. E o CDC não era assim no passado. Isso aí tem uma evolução de legislação, tem uma evolução de tecnologia, uma evolução de processo. E transformar o banco em digital é transformar todo o seu processo digitizado. Mas eu acho que quando o Real quis dizer isso, ele quis dizer, eu estava até conversando com ele um pouco antes da palestra, tem um lado humano que você não pode abrir mão. Por exemplo, antigamente quando eu trabalhava na agência, lá no interior, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu conhecia todos os meus clientes. Então eu sabia o que oferecia para o cliente A, que tinha o mesmo perfil dos nossos CRMs de um ano, dois anos atrás, que o cliente B. Mas eu oferecia produtos diferentes, porque eram com características diferentes. Hoje, o banco está cada vez mais presente na vida, o banco, o sistema financeiro, está cada vez mais presente na vida do nosso usuário. Você está com o banco no celular o tempo inteiro. Então eu estou presente na sua vida, só que fisicamente o meu cliente não está presente comigo numa agência. Tanto que na média dos bancos, em 2016, 6% das transações somente foram feitas na agência. Ou seja, o cliente se deslocou para uma agência para fazer a transação. Então eu tenho que aplicar modelos e tecnologias para entender o comportamento do meu cliente e saber oferecer para o meu cliente o produto certo na hora certa. Porque também ninguém gosta de ficar recebendo mailing de oferta toda hora, ou SMS ou push de oferta toda hora, se você não precisa. E aí começam a surgir novos skills, novos perfis de profissionais, que as empresas com esse ser digital vão necessitar. Como é o cientista de dados, o estatístico. Tem banco que já contratou até antropólogo. Entendeu? A gente já sabe disso por reportagens no mercado. Então o perfil muda. Eu tenho que entender o meu cliente sem estar em contato com ele. Então talvez seja isso que ele tenha falando. Porque muitas vezes, hoje eu dei um monte de entrevistas, as pessoas falam assim, a máquina vai substituir o ser humano? Não. O que vai mudar é o perfil. Eu tenho perfis que eu não preciso mais, ou que eu não vou precisar, e eu vou ter perfis novos. Eu fiz até uma comparação, se a gente analisar desde a Revolução Industrial para cá, como os perfis dos profissionais mudaram. E uma outra diferença que a gente vê é que mudava o perfil, mudava a tecnologia, ou a gente tinha essa revolução mesmo, que nós tínhamos, com um espaço de tempo maior. Hoje são muito curtos. Ano passado a gente estava discutindo aqui no CIARB, a gente não estava discutindo blockchain. Hoje nós estamos discutindo blockchain, ainda não está maduro, mas para daqui a um, dois anos. Mas ano passado a gente estava discutindo muito pouco inteligência artificial, inteligência cognitiva. Isso já é uma realidade para os bancos. A internet das coisas, o tanto que cresceu de lá para cá, e ainda o tanto que tem para evoluir. Então, esse ser humano que se adapta, que estuda, que se especializa cada hora em uma coisa, talvez seja isso que ele tenha dito, entendeu? Então, não basta eu comprar mil computadores, mil sistemas, se eu não tiver uma inteligência para aplicar ali. E essa inteligência vem de nós, do ser humano. Um dos pontos mais críticos dos bancos é o relacionamento com o seu correntista, com o seu cliente. Como é que a tecnologia pode melhorar isso? Quer dizer, principalmente com esses novos canais. Muita gente fala que ainda hoje esses canais são unidirecionais, muito mais unidirecionais do que uma conversa mesmo que facilite. Como é que você enxerga isso do ponto de vista de fazer baixar as reclamações do atendimento bancário? Vamos lá, nós temos vários modelos e vários exemplos a seguir até fora da nossa indústria. Nós temos exemplos de empresas que são um sucesso no atendimento de seus call centers. Porque o que acontece? Com o cliente trabalhando cada vez, utilizando o serviço mais digital, na realidade ele só vai procurar o banco quando ele quiser uma consultoria ou quando ele estiver com um problema. Então, quem estiver me atendendo vai ter que ter uma alçada para resolver o problema. A gente foge um pouco desse modelo que nós tínhamos quando a maioria das sanções era feita na agência. Então, esse é o modelo operacional dos bancos. Agora, quando a gente vira e olha para a tecnologia, a inteligência artificial com a inteligência cognitiva, eu aposto muito aliado isso ao chatbot, por exemplo. Ao invés de eu ligar para resolver um problema, com inteligência, com um percentual de acerto grande, eu já atendo o meu cliente ali. E o que não consegue ser atendido por isso vem para um nível 2 já de atendimento, que é um cara mais especializado naquele produto, naquela tecnologia, o que quer que seja. Então, assim, aliar a tecnologia de inteligência artificial cognitiva, o chatbot com um melhor atendimento humano. Na realidade, a indústria está começando a ver que o atendimento, o contato humano passa a ser através do telefone. Ou da ida na agência, que diminui. Ou no contato telefone com o seu gerente. Por isso que tem alguns bancos de estratégia de criar escritórios, que eles chamam de digitais, que não está aberto ao público, mas que tem um ser humano atendendo, tem um gerente atendendo. Enfim, mas a tecnologia pode ajudar muito isso. Quando a gente fala do mobile bank, que foi o campeão da preferência pela pesquisa da SEAB e FEBRABAN, o mobile bank crescendo, a bancarização cresce, quer dizer, a expectativa de vocês, porque a gente viu que a maioria dos usuários está migrando para o smartphone por conta até das estratégias das operadoras móveis que querem massificar o 3G e 4G. É possível pensar que o banco móvel é o melhor caminho hoje para você ter mais gente bancarizada no Brasil? Assim, se você olhar em 2008, pelo Banco Central, pela SEAB Banco Central, 72% da população era bancarizada. Em 2016 foram 90%. E é exatamente no crescimento, esse crescimento foi o quê? No boom da penetração do smartphone. E também da questão do 3G, do 4G, da conectividade. Eu não tenho dúvida que o smartphone também foi um dos indutores da bancarização. Claro, tem aspectos socioeconômicos aí que não vem ao caso. Mas ele facilita, sim, o acesso do nosso cliente, que está distante de uma cidade, de uma praça, ao serviço financeiro. Eu acho que ele é um dos grandes indutores, se você olhar para o lado de TI, da bancarização no Brasil. Para 2017, para 2018, vamos fazer um raciocínio. Esse ano foi o ano do banco móvel. Para 2018, vai ser o ano que você acredita, o que vai explodir no uso de tecnologia? Eu acho que vai ser, agora nós estamos entrando na época da inteligência artificial. A inteligência artificial junto com a cognitiva, enfim, outras ferramentas, junto com analíticas, junto com big data, que nós falamos disso há três anos atrás, e hoje já está maduro o big data. Então, eu acho que é o ano da inteligência artificial. A gente vê grandes investimentos nisso, porque isso vem aumentar a assertividade no atendimento do meu cliente, vem melhorar a qualidade do atendimento, quer seja pela máquina ou por um ser humano, porque a inteligência artificial também é um grande apoio também para quem está atendendo o meu cliente. Então, eu estive agora duas semanas atrás no Vale do Silício e vejo que existem discussões de IoT, existe uma discussão um pouquinho mais longa do blockchain, que eu acho que é uma revolução. No dia que nós tivermos uma solução de blockchain que escale, vai ser uma mudança na forma da gente viver mesmo, não é só no setor financeiro. Mas agora eu acho que a inteligência artificial é o grande boom, aliado à experiência do cliente, sempre com a melhor experiência do cliente.